Luana, seja bem-vinda. Obrigada, querida. É um prazer estar te recebendo. Mas é meu, viu que você estava lá, viu que você manda aqui. Eu fiquei super feliz, principalmente por estar aqui também, a Luana Xavier, que eu adoro. É um ícone, Luana. Ela é um de para... Fala oi, por favor, no microfone. É, fala com o Beto. Oi, Fortaleza. Oi. Aqui também a atriz, produtora, em nome da T-Gether também, está aqui. Quero agradecer muito, muito. E aí, eventos também, um abraço para o Thiago. Vamos falar de como é que vai ser, como é a peça, né, de perto. Porque ele fala no show ou peça, como é que a gente pode falar? Eu acho que é mais um show, porque pela agilidade, assim, e pelo tamanho que é a encenação, né. Que a gente trabalha com projeção, então, ela tem uma cara, assim, de show. De espetáculo mesmo. Você vai interpretar uma mulher brasileira, que, como todas, né, luta para construir uma vida feliz e chegar lá, né. Aí é tipo uma aventura divertida que vive a Suzy. É. A Suzy foi escolhida de acordo com o seu nome também, assim, para você, tipo, provocar aquele insight no público? É, eu acho que teve essa vontade, sim. O público sai se perguntando, mas é a história dela? Não é a história dela? É, e eu acho que isso deixa mais próximo do público. É uma peça, assim, a questão da peça é, o que que é esse tal desse chegar lá? Porque o chegar lá... Chegar lá, é. O chegar lá é um para cada um. Só que até a gente descobrir que cada um tem o seu próprio lar, né, o seu próprio desejo, a sua própria maneira de construir uma vida, a gente, claro, repete padrões. Então, a peça é sobre isso de uma maneira divertida. Aí o público se identifica porque todo mundo comete os mesmos erros. Em relação à peça, aliás, a gente fala a peça, mas o show de perto, ela não é normal. Você vai interpretar vários personagens? Que isso. Como é que vai ser, assim, a história? E são coisas da vida real, como vocês vão levar ao público? É, coisas que acontecem em todo mundo, né? Então, eu vou fazendo cada mulher, cada mulher representa uma arquétipa, uma mulher casada, uma mulher inteligente, uma mulher de estúdio, uma mulher gostosa e tal. E eu vou trocando de figurino bem ágil. Bem sucedida. Bem sucedida. E aí, a comédia está na identificação e um final emocionante. Então, acho que a peça está há 10 anos, né, viva e atuante. Então, acho que é essa identificação bacana que faz o público gostar. E aí... E aí...